Silêncio, por gentileza, Jorge. Sessões da terça, dia 3, se apresentar com seu nome, que faz parte do Comitê de Programa do LAC e NOG. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar. Eu sou o Thomas Lynch, faço parte do Comitê de Programa do LAC e NOG como convidado. Eu vou conduzir este espaço da tarde. Vão ter que, junto comigo, no Zoom, temos Jaime Olmos, que também faz parte do Comitê de Programa, que vai cuidar da sessão de perguntas que possam surgir no Zoom. E, se não me engano, no Zoom tem uma parte de Q&A, de perguntas e respostas, e aí vocês podem fazer as perguntas. Vamos iniciar as sessões do LAC e NOG, convidando Ariel Homem-Aranha Weger e Erika Mulher Maravilha Vega, presidente e secretária, presidente da diretoria do LAC e NOG, a secretária da diretoria do LAC e NOG. Recebemos eles dois com uma salva de palmas. O vovô é mais divertido sem a pastilha, sem o comprimido, então vamos ter que aguentá-lo assim, do jeito que está. Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos à abertura do nosso importante espaço do LAC e NOG. Para não tirar muito tempo da excelente agenda que preparamos para o LAC e NOG, vamos fazer uma breve apresentação da nossa organização. queremos lhes contar alguns aspectos gerais sobre como opera o LAC e NOG, as atividades que realizamos no nosso grupo de operadores, que este ano completa 13 anos. Bem-vindos mais uma vez e vamos começar com nossa apresentação. Está certo, Ariel? Bom, o LAC e NOG é um grupo de operadores de redes da América Latina e Caribe e é uma associação civil internacional sem fins lucrativos. Ela foi constituída faz pouco e já tem personalidade jurídica e está sediada em Montevideo, Uruguai. E os que formamos a organização somos todos os atores encarregados de operar as redes de internet da nossa região da América Latina e Caribe e, como falei, estamos completando 13 anos desde sua criação. A nossa missão é reunir todas as pessoas que operam redes da internet na nossa região para trocar experiências, participar de eventos que organizamos a cada ano e mantermos essas discussões que fazemos nos nossos mailing lists. E o que é mais importante é sermos uma organização referente na área de interesse no âmbito técnico. Nossa visão, pela qual continuamos a trabalhar, é continuar a fortalecer os vínculos entre operadores de redes da região e profissionais afins nos diferentes tópicos com os quais lidamos para a operação da internet. E também apoiar a geração de conhecimento e fomentar toda a questão de uso, inovação e boas práticas para que todas essas conexões nos ajudem a continuar a fortalecer esse trabalho que fazemos a cada dia, que é a questão de operar e manter essas redes da internet. Quanto ao que fazemos e os objetivos iniciais, para além do que já falei, nós como referentes da região, nosso intuito é que possamos apresentar junto a organismos internacionais os pontos de vista e interesses relativos aos operadores de rede da região, também cooperar com o processo da internet, desenvolvendo políticas e melhores e boas práticas, também responder as necessidades quanto à capacitação dos operadores da internet em todos esses assuntos que fazemos dos diferentes grupos de trabalho que temos na organização, ouvi-los, ter cada vez mais relação com todos os operadores de rede, que vocês saibam dos programas que promovemos e conheçam a esse respeito e que também compartilhem conosco as suas necessidades, os apoios que precisam de nossa organização. Apoiamos e participamos ativamente de todo o desenvolvimento de políticas públicas que vão ter um impacto em todos os países que fazem parte da região. Todos os membros que fazemos parte da organização, também somos voluntários, todo o nosso trabalho é voluntário, como eu falei, nossa organização é uma organização sem fins lucrativos. E a forma como todos nós colaboramos, as pessoas que fazemos parte do staff, da diretoria, do comitê de programa, dos grupos de trabalho, as diferentes comissões que temos, é feita de forma voluntária e não presencial, isto é, remota. Temos todos os participantes que apoiam o staff do Lagnoque de diferentes países e fazemos todos os nossos trabalhos de forma remota. fomentamos e respeitamos a diversidade cultural, o comportamento ético e a comunicação efetiva. A estrutura da nossa organização está dividida, isto é, tem toda a comunidade, que são as pessoas que interagem com nossos serviços e as iniciativas que a gente promove dos grupos de trabalho, a comunidade faz parte de nossa mailing list, das listas de discussão que temos de diferentes tópicos. Então, toda essa comunidade que contribui para todos os fóruns de discussão que nós mantemos no Lagnoque, temos os grupos de trabalho, que, como eu assinalava, são grupos que já veremos mais adiante, que são alinhados com diferentes questões ligadas à operação da internet e desses grupos de trabalho, é de onde são geradas as iniciativas que fazemos e promovemos para a região. Temos o comitê de programa, que são os encarregados de todos os conteúdos e dessa excelente agenda que vamos ter hoje. E é também um grupo que se ocupa de fazer a seleção dos trabalhos que vocês apresentam para os nossos eventos anuais. e temos também a diretoria, que é o grupo que realiza a direção executiva da nossa organização. A diretoria está formada por sete pessoas. Temos nosso presidente, Ariel Wehrer, e depois somos mais seis membros da diretoria. A forma como acrescentamos valor, nossa organização está focada na região da América Latina e Caribe. E todas as iniciativas que promovemos são dos grupos de trabalho que temos atualmente. Atualmente, temos 12 grupos de trabalho na nossa organização. Estamos realizando o nosso 13º evento. Este é o 13º evento internacional. são os que realizamos a cada ano, no segundo semestre do ano. E temos mais de 50 voluntários. Como eu referia, todo este trabalho é de voluntariado. Então, temos mais de 50 voluntários que trabalham na organização, nas diferentes funções, os grupos de trabalho, diretoria, comitê de programa e staff. Atualmente, temos mais de 1.300 participantes na nossa lista de discussão. Então, se alguém não faz parte aqui da lista de discussão que temos no LACNOG, podem pegar o QR Code para escaneá-lo e passar a fazer parte do nosso grupo e da nossa comunidade de discussão. Aqui, deixo o slide com vocês, só um minuto, para que possam se inscrever, se cadastrar. E, a partir do momento que vocês fazem parte da nossa mailing list, vocês passam a fazer parte da organização do LACNOG. Pronto? Os grupos de trabalho que nós temos atualmente são estes que vocês visualizam no slide. Vários são novos. e eles são gerados com base nas necessidades que conhecemos ou que vocês informam como operadores de rede, quanto às atividades de formação e iniciativas que possam se desenvolver nestes assuntos. Atualmente, temos estes grupos de trabalho que estão aqui listados. Aceitação universal, antiabuso, BCOPS, capacitações, DNS, IETF, medições da internet, internet das coisas, NOGs nacionais, PIRIN Forum, o grupo de trabalho de roteamento e o grupo de trabalho que geramos atualmente de cooperação entre operadores e agências da ordem pública dos diferentes países da região. Cada um destes grupos de trabalho são dirigidos por um... tem um diretor, vamos dizer assim, e vocês estão convidados a fazer parte destes grupos de trabalho. Todo o apoio que nós possamos receber é bem-vindo e lembremos que este trabalho é feito de forma voluntária. Se vocês acreditam que com seus conhecimentos e com o trabalho que vocês realizam podem contribuir para estes grupos que eu acabo de referir, podem se aproximar e nos informar para participar também e fazer um trabalho em conjunto. Temos um diretor para cada grupo de trabalho aqui presente e temos algumas pessoas que poderiam estar aqui presentes na parte de aceitação universal. Temos Marcela, levante a mão, por gentileza. Temos o anti-abuse. os Zulak e Nogi que estão aqui na sala, por gentileza, podem ficar em pé ou levantar a mão para que as pessoas possam vê-los como referentes e que possam chegar a vocês, que são as pessoas que apoiam com os diferentes grupos de trabalho. e eu sou a pessoa que também apoia ou dirige o trabalho de roteamento. Então, assim, vocês podem ser conhecidos e se alguém tiver perguntas, pode se aproximar algum deles e falar. Senhor presidente, objetivos que queremos cumprir nesta semana, por gentileza. Bom, boa tarde, bem-vindos ao nosso evento. Nesta tarde, nosso principal objetivo e pela primeira vez, vamos realizar nossa primeira Assembleia de Sócios. Amanhã, temos um marco muito importante. Como assinalou, Érica, nossa organização já tem personalidade jurídica, e isso é um passo muito importante que vai nos permitir fazer muitas coisas como organização e vai possibilitar ajudar os demais NONGs nacionais, bem como fazer muitos dos projetos que temos ainda pendentes. Então, esse é o principal, o destaque principal da semana e estamos um pouco ansiosos por isso que vai acontecer amanhã. Então, destaco isso antes que mais nada, e por isso coloquei no início da lista. Vou contar como assinalou, Érica. Nós temos um mailing list para discussão geral, temos mais de 1.300 participantes, tem operadores de redes de todo tipo, de todas as indústrias, unam-se de que vários pegaram o QR Code, podemos falar de questões técnicas que vocês quiserem. O NUNSE é muito bom, é uma lista com grande potencial para ajudá-los. Os grupos de trabalho estão focados em tópicos bem específicos, tínhamos um outro QR Code, a apresentação vai ficar no site do LACNIC 40, se vocês estiverem interessados em um tópico específico como DNS, Internet das Coisas, tem grupos específicos que trabalham sobre isso, cada grupo tem seu QR Code, e essa é a nossa tarefa para conseguir que a comunidade de operadores possa se encontrar e fortalecer suas conexões e gerir conteúdos, bom, e fazer que a internet se torne mais forte. Então, grande parte desses são nossos objetivos, gerir alianças, fortalecer tudo o que está ligado à gestão de recursos da internet e à resiliência da internet. Estamos muito comprometidos com a capacitação, vocês vão ver que nosso comitê de programa tem uma agenda muito bonita, do ponto de vista técnico é bem interessante, vamos ter apresentações muito interessantes ao longo destes próximos dias, e como toda organização, também procuramos todo tipo de recursos que vocês considerem inconvenientes e, como assinalou, Érica, a nossa organização é totalmente sem fins lucrativos, então todos os recursos que venham a ser obtidos de qualquer organização que queira nos patrocinar vai voltar como serviços para a comunidade. Então, esse é outro dos objetivos que vocês vão ver, temos um estande no primeiro andar e vocês podem chegar até o estande, nós aguardamos vocês e se tiverem perguntas, temos todo o staff do Lagnog aqui, somos vários, bem-vindos novamente, muito obrigada por estarem aqui e recebam nossos votos de uma excelente semana. Aplausos. 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 Aplausos.